Começou o jogo de volta pela Copa do Brasil, aleluia, hein? Data FIFA, ninguém merece. Corinthians e Juventude é hoje, hein? A noite do Corinthians já começou bem, né? Que apresentação e que contratação, né? Chupa pra quem não acreditou, chupa! O famoso devendo e luxando. A noite começou bem e tem que terminar bem. Jogando em casa, jogo decisivo. Ganhou, passou, perdeu, tá fora, eliminado. É hoje, hein? Vamos terminar bem essa noite, vamos classificar e classificar tranquilo. Corinthians 3x0, vai Corinthians! É nóis, vai Corinthians! 3x0 pra nós. Corinthians é hoje que começa a primeira queda. É hoje que é eliminado da Copa do Brasil e vai ficar só depois pras demais competições, né? Hoje, Juventude vai fechar a casinha. Vai vir pra fazer aquele joguinho certo, tático. De qualidade, hein? 1x0, não. 1x0, vai. Vai ainda dar 1x0 para o Juventude pra eliminar de vez o Corinthians. É isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e bora pra mais um jogo! ... na bola aérea, na bola parada. A conversa do árbitro, você viu? Bateu perigosamente um cara... Vai! Meu Deus do céu! Vai, que sorte! Gabriel! Que sorte, velho! Ela vai sobrar no Romero, que quase sai ali, o Gabriel... Volta um bonitinho de força, né? Vai! Não dá, pô! Deu sobra, Darius Magrinho, ergueu a cabeça. Charles... Charles não, gente, o que é isso? Ah, Charles! Não, não! Salvador da pátria! ... passava sozinho aqui nessa diálogo... ... Corinthians vai girando o jogo de um lado pro outro. Wagner! ... Corinthians vai girando o jogo de um lado pro outro. Vai! Não, não, não! Mentira! Faz o gol! Que isso? ... ... ... Avala o Bitu! Pelo amor de Deus, cara! O Bitu é bom! Pelo amor de Deus, no primeiro lance, foi bem! Mas agora, velho! Pelo amor de Deus, foi só na área, cara! Bitu sendo Bitu! Puta, tá faltando sorte pro Boris também, aí, o Romero, velho! É a segunda bola aí que fica essa confusão, né? Sobrou pra ele ali, né? É, é, é... ... começa a trabalhar de um lado... ... lançamento de primeira do Wagner... ... no segundo andar do Zé Marcos em cima... Que beleza! Vai, Romerito! Gol! ... ... ... ... ... ... ... Vai, Corinthians Gente, olha isso Ele passou no meio ali, de dois Tava três, indo Mas a Pelota tava procurando ele, hein Era duas Enroscadas que a gente tinha dado ali Na grande área E a terceira ele guardou Matador Romerito Juventude Tava bem no jogo Tava bem no jogo Continua bem Não, pô Tá segurando essa bola aí, cara Juventude Olha isso Olha isso Vocês estão de brincadeira Comigo, véi Que sacanagem, véi Que trabalhada Dá um bico nessa bola, cara Como soltou a bola Dá um bico nessa bola, cara Você tá de brincadeira, Bidu Tá de brincadeira, véi O Hugo soltou a bola Eu não tô acreditando Olha o Bidu, véi Olha o Bidu, véi O Matheus Bidu Não, gol legalzíssimo Tá de brincadeira esse Bidu, véi O Bidu, ó Ele foi com a sola O Bidu querendo fazer parede Oi, Sata da Liberdade Olha lá, ó Sola, ó Tava na mão Não, Sata da Liberdade, não Tava na mão Ele foi com a sola Tava na mão Gol legal Não, sola Sola Olha lá Bora Puta que merda Cara, honra, mano Olha lá Ah, não Opa Opa, é a solada Solada Você é louco Solada O Hugo tava com a bola na mão Mas não justifica esse Bidu Pelo amor de Deus, é horrível Horroroso Horroroso o Bidu, cara Bidu é bom, Bidu é bom Ó Ó a solada Solada Ó Que isso Que isso Falta Se isso aí não for falta pra parar Olha Você é louco Opa Falta Falta Tira o Bidu Tira o Bidu Pelo amor de Deus Tira o Bidu, cara Tem que tirar esse Bidu, cara Não dá Não dá Ó Ó Ó Já começamos aí, hein Pra quem consegue comprar o Memphis Consegue comprar um Juiz Falou o Varmeira Falou o Varmeira O Varmeira O Varmeira Levantamento Revejado Ufa Não Frango Eu ouvi frango Eu ouvi frango Falta Agora se der falta de novo Foi no corpo Não foi no corpo Não deu o amarelo pro Fagner Ali, ó Quem foi no corpo Se for assim Ó Vamos ver Comprou o Juiz Ó Que isso Corpo Falta Falta o quê? Ó Meu Se o Juiz Canta lá Ó Olha o frango Que isso Abastado o quê? Não Corpo Corpo Caroto Tá doido Foi falta? Limpa a luva da próxima vez, hein Seca a luva da próxima vez, hein Não Não é possível, cara Seca a luva, hein Não é possível Não Não é possível Ah, não De novo Falta, cara Foi falta, porra De novo Olha essa Ele deu o amarelo pro Fagner No mesmo lance Ele deu a falta No mesmo lance É mesma coisinha Foi mesma coisa Os Marcos já levam o cartão amarelo De passagem Foi mesma coisa É falta Da onde foi Ele tá tirando esse dinheiro todo, hein Porque molhou a mão, hein Tá de sacanagem Molhou a mão Olha lá Já foi falta ali, ó Que ele derrubou ali, ó Ó Ó E aí agora, ó Ó Agora, ó No corpo, ó Mesma coisa que o Fagner Deixa eu falar pra você O Hugo Ele... A bola passou bem Ó, primeiro ele empurrou o Fagner Ó, primeiro ele empurrou o Fagner Ó Ó Primeiro ele empurrou o Fagner Mas deixa eu falar pra você Você viu que quando o Hugo pegou a bola A bola escorregou Independente Isso não tira o fato dele ter ido no corpo A bola escorregou Mas não tira o fato dele ter ido no corpo Não, eu acho que é assim Se não tivesse o empurrão Aquele empurrão Ainda assim ia ser gol Do frango do Hugo Ainda assim Já ia da merda ali Se não fosse É porque ele quer ver Que é o próprio jogador Que fala Ele deu gol Coloco Você tá maluco, velho Você tá maluco Bate no peito o juiz Fala aqui eu dou gol Aqui eu dou gol Bem, vai não Vai não bem não, velho Tá de sacanagem Tá de sacanagem, cara Aí, vai Mano, tem que mandar Esse árbitro aí Tem que, velho Caçar a licença dele Não pode apitar Mas no Brasil não Pelo amor de Deus Eu quero ver o chororô Vai dar polêmica Pelo amor de Deus, cara Caça Você é louco, velho Giovanelli vai gritar Sem meu bar Eu não consigo Mas, pô Ele deu a falta Ele não deu a falta Ele está Levantamento Para Bora Vai, Uroberto Não é possível Não é possível Com qualquer tamanho Cara, não é possível Porra, cabeceia no gol E o Roberto Precisa ser estudado E o Roberto Não é possível, cara Precisa ser estudado Não é possível Precisa ser estudado Quem coloca o Uroberto no campo Cara, não é possível O que que é isso? Olha lá Olha o Ramon Dias Que merda que eu vi 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 Vai Bate no gol Nossa senhora, velho Nossa Bem demais, Gabriel Bem demais Nossa, agora foi bem, Charles Agora sim No primeiro tempo não Agora Essa foi bem Nossa 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 Não Vamos Traz, caralho Que pariu Dois atrás Dois atrás Tinha dois O melhor jogador é aqui Foi bem Mas eu acho que a melhor jogador é aqui Vai se ferrar? Vai se ferrar? Beleza Meu Deus do céu Esse goleiro tá pegando tudo Tá pegando tudo, goleiro Tá bom demais Tá tão tapa na cara do Hugo Souza Que noite do Gabriela Vem com o Brasil Esquentei o levantamento Ele vai direito da entrada Na pequena área Só pra tu cheiro Fala Que goleiro Goleiro Estético Que goleiro, mano Entrega, Sarso Pega esse goleiro Entrega Ainda dá tempo de Não é possível, velho Ainda dá tempo de colocar o nome dele Na lista lá de melhor goleiro do mundo, gente Vai aqui, ó Vai, né O Juiz O que? Ajeita Faz o gol Gol Vamos Vamos Chupa É dois Vamos É dois É o Corinthians Respeita É isso É isso É isso Poxa vida, hein Não, mas você reparou? Você reparou no corta-luz do Juiz? Não, o Juiz ajudou Eu tô falando, gente O corta-luz Nossa, ele machucou feio o cara, hein Mano Zagueiro Ai, machucou Não, mas o corta-luz do Juiz Pelo amor de Deus Nossa Senhora Devia ser revista Devia ser revista Ó, VAR Chama aí, VAR Agora Agora GOOOOO É isso É isso Não, não, não Chua Vem, respeita o Corinthians É nóis É nóis É o Corinthians É o Corinthians Cê é louco Vai, Corinthians Cê tá maluco É nóis Vamos Cê é louco Tá maluco, véi Que isso É nóis, velho É nóis Não, não, não Nossa Senhora É nóis Nossa Senhora Gente Chupa Que que é isso, Juventude Que que é isso Chupa Se amedrontou Nossa Recuou É nóis Recuou Tanto Que levou Três gols Chegou, véi Último minuto Que amedrontou Time medroso Time medroso, Juventude Esperava mais Esperava mais Ah, não Acabou Respeita o Corinthians Respeita Pega a dancinha Lá, Gerventura Chupa O Corinthians é gigante Chupa É nóis Respeita o Corinthians Tamo na próxima fase Ha ha Tchau Tchau Tchau